Aqui é o Lucas Gilbert e você sabe qual a diferença entre as palavras peak e peak? Essas duas palavras possuem exatamente a mesma pronúncia, mas significados completamente diferentes. A palavra peak com E-A significa pico. Literalmente falando, é a parte mais alta de uma montanha ou monte. Só que a gente também pode usar peak no sentido mais figurado, pra falar que alguma coisa está no seu nível mais alto, alguma coisa que está no auge, no seu pico. Peak também é a ação de atingir o pico, ou seja, atingir o auge de alguma coisa. Traffic is bad at peak periods. O trânsito é ruim em períodos de pico. Já a palavra peak com dois E significa espionar. É dar aquela olhadinha rápida em alguém ou em alguma coisa tentando evitar de ser visto. É aquela olhadinha que você faz secretamente, porque você não poderia estar fazendo aquilo, sabe? E essa olhadinha também pode ser usada de uma forma figurativa. A luz do sol pode peak, ou seja, aparecer timidamente. Uma expressão muito comum é take a peak. Quando você quer entrar numa loja pra dar uma olhadinha, você pode falar let's take a peak at the store. E essa foi a dica rápida de hoje.